É o seguinte, tá bem? Você tava na onde? Eu tava fazendo um job, trabalhando, fazendo fotos Meu Deus, você vai matar a pessoa É o seguinte, tem uma pessoa que entrou na mansão e ele tá... Falou que a pessoa que mais chamou atenção foi você Sério? É Quem será que é? Você não sabe? Você chuta? Uma gama Porque ele já foi, você já sentiu? Aham, já senti já Então, como é que eu posso dizer? Ele gostou, pum, falou, ah, Toguro, acho que a pessoa que mais chamou atenção foi ela E, cara, primeiro dia de casa e o cara já chega nas... Já chegou já nas ideias Já chegou nas ideias e me ontem na academia, cara, eu preciso fazer Falando o quê? Eu pegar os pesos e ficava olhando, aí o treinador falou pra ele Caralho, a mulher sente mesmo, né, pai? Às vezes olha, caraca É, a gente percebe Mas é o seguinte, você acha que... Rola alguma coisa, tá? Vamos ver, vamos ver, vai dele, né? Caralho, esse vai dele, já vai Calma lá, vai lá pro seu quarto, eu vou desenrolar Vou desenrolar, caraca, vai dele Isso aí é um sim pra mim, pai Pra mim é um sim, mano Vai dele é um sim O que você tá fazendo aí, Rui? Tô ficando ruim, vai É sério? Sim Aqui, ó, eu vou postar na sobrancelha agorinha Algum motivo específico pra ficar ruim, mano? Pra meu namorado É o quê? Pro meu namorado O que que é isso? Um embo Namorado? Não, tô brincando Não, não existe essa palavra aqui Não, não existe A pessoa que eu tô apaixonada Outra situação Vários rolos Ei, mas você vai jogar um menino desse jeito, porra? Bom, eles estão doidos, tá? Na academia, hoje eu vou de novo Eu vou confesso com eles mesmo Vai pra saninha de... Sabe a saninha ali? Não lembro A saninha de onde tem o ar-condicionado ali Ah, lembra? Bora Hein, pai Seguinte O... O Magrão falou que tava afim da Hayara, mano E ela meio que deu uma expectativa pra ele, pai Vamos lá orientar pra ele como é que ele fala? Vamos lá? Bora ali Tá bem? Oi, tô bem, tô feliz Eu tô aqui Não, perguntei se você tá bem e tudo bem Ai, tô bem, fiquei feliz Tá bem, meu? Tô, juro Olha isso, a médica nossa aí E aí, meu nome Seguinte Vamos pra as ideias ali, pai Chega aí, pai O que aconteceu? Você vai ver o que aconteceu Não fiz nada não Seguinte, pai Manda aquela mina que você fez Que o soldado Sim, ela chegou Não Ela chegou na mansão, correto E eu cheguei nela nas ideias Tipo Faz assim Não, mano É, mais ou menos Você vai aprender A hora que você vai aprender nisso Outra coisa Faz o cachorrão, pai É isso, olha agora É, tem que gastar o cachorro A gente vai ter que ter um reunião aqui Sim, pai Porque Eu acho que ela é cá, pai Por quê, pai? Porque ela falou Ah, vamos ver Esse vamos ver Foi mais pra vamos ver pra sim É Do que vamos ver pra não Sim Então vai depender de tu Agora desenrolar Mas tem que ficar, meu brother Porque ontem Ela falou que você já tava desolindo ela na cadeia Aproveitando do jeito que ela tava me ensinando ali Não tinha como focar, pai Mas eu consegui focar Você tá conversinha de tudo aqui, né? Hã? Tá conversinha Chega direitinho Eu fico muito emocionado Eu aprendi isso aqui pro longo do tempo Eu era emocionado De vez em quando Você aprendeu com ele? Fica aprendendo, meu filho Você aprendeu com ele, então Chega direitinho Ei, mini moça Chega aí Quero um conselho seu aqui Que você vai ajudar a gente Um conselho grande É Tava na tua cara, pai Por quê? Lembre das forras de chota que eu dei ontem Hã? É o seguinte Qual foi a última vez que eu fiz Com alguém? Tem dois dias Esquece Dois dias? Você tava lá na praia E aí? E aí que tem dois dias Chama o Daniel agora Não Não Nem ele sabe Eu não sei nem porque eu tô ali contando Dois dias, meu filho Dois dias Tá errado Por que tá errado? Porque eu já tava quase três meses Se transar e tá errado Mas é alguém conhecido Não é É da onde? Da rua? Da rua Passou assim É uma outra ideia agora É o seguinte Eu quero saber O que o magrão tem que fazer O que o homem tem que fazer Pra conquistar uma mulher? Essa é a ideia O que você fala O magrão vai fazer? O magrão Tem um charme Um jeitinho delicado De chamar a mulher Chega devagarzinho assim Tudo bem Como é que você tá? Queria saber de que você mais É isso E aí Quando você vê Quando você tem Correndo Qual tipo de homem que você gosta Homem? Isso Queria te levar pra tomar açaí Mas se não quiser tomar açaí A gente começa Tá bom E aí chama a atenção de qualquer mulher Caramba É isso, hein? Top Gostei É isso? Você fala assim Eu não posso te levar no Egito Mas na Arábia É isso Chama a médica ali Médica Chega aqui, gata A médica também? Sim É bonita, rapaz Oi Falaram que tu parece uma enfermeira Já mandaram mensagem Que eu tô falando Que eu pareci uma enfermeira? É A enfermeira que era a nossa Já, já Falaram mesmo? Falaram Você foi ver ela? Não Depois você vê Parece um pouco Mas a questão Ah, não me mostraram já Não lembro o nome do garoto não Mas nem mostrou Parece um pouquinho Pai, tu é estranho, pai Relaxa Todo mundo falou que ele parece Falta de Cassio Eu acho que ele parece Messi Eu não lembro o Messi também Messi, parece tudo Vai ter um vídeo falando de tudo aí Relaxa Mas a questão é o seguinte Ainda sou Nunes não, pai Tu passou longe, hein, brada Ainda sou Nunes A questão Acompanha lá Próximo vídeo a gente fala sobre O que o homem tem que ter pra te conquistar Pra me conquistar? É Então, ele tem que ser carinhoso Tem que ser simpático Ele tem que me dar atenção Tá Eu gosto Eu odeio essa coisa Tipo assim, muito marrento Eu que tenho que ser a marrentinha O cara, ele não pode Ele tem que saber Tudo tem limite, né E ela fala Vocês estão prestando muita atenção, pai Muito assim que ela fala Ela é pra eu Eu tô gostando É que ele tá olhando pra mim Eu olho pra quem tá querendo Tá, tá todo mundo aqui Prestando atenção Eu gosto de atenção Eu gosto de atenção Tá bom, comenta mais Que eles tomam bem Então, eu gosto de cara Que tem um papo bom Eu não ligo muito pra aparência Tá É, deixa eu pensar Eu gosto de cara Que mima mulher Tem que dar muito carinho Presente Tem que fazer questão Tá É, deixa eu pensar Que é trabalhador Porque também Eu tô estudando pra caramba O cara fazer nada Não dá também, né E aí, pai Aprendeu alguma coisa aí? Não, aprendi, pai Ô, Júlia Chega aí, Júlia Vai, ela que vai me ajudar Nas comidas agora Ele é calma Ele é calma Obrigado, viu, médico É isso? De nada Um beijo Outro Não, beijo Não, para disso Primo Você não pode Tá bem? Tô bem E você? Tô bem Melhor agora Seguinte O que que um homem tem que ter pra te agradar? Eu já fiz uma pergunta dessa Mas Tô magra e vou ouvir aqui, né? É Tem que ser educado Gente boa Simples Simpático Humilde Em si, é isso O que que é ser humilde, você acha? Não esquecer das origens O que que é não esquecer das origens? Tratar as pessoas bem Conviver Bem Tipo assim Exemplo Vou dar um exemplo Se precisar, sei lá A pessoa que estão na vida E precisar sentar no chão pra comer Sentar no chão sem reclamar, entendeu? Tipo, não falar Ah, que merda Tô sentando no chão aqui É, não Nada disso Nada dessa prescura, não Entendi Não gosto disso, não Tá bom Obrigado, tá? Nada Então, pai A gente teve três opiniões aí, pai Sim, pai Eu acho que já dá pra... Ajudou, velho? Pelo amor de Deus, macho É Não se enrola coisa Agora precisa enrolar Não conseguiu, pai Vamos lá É você Você conheceu Você agora Quero ver Pai, mas não se emocione, irmão Vai papo sério Papo de mal É isso Põe pra trás Põe pra trás É, pai Calma 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 Cadê, velho Nossa, pai Mal pergunha Pergunha Vai com calma Vamos Esta aqui é louvada É Obrigado.